A CIDADE NO BRASIL Mas nessa troca, nada disso te importa Deus vai abrir as portas, você vai ter que voar Oh, bate as asas, bate firme, bate forte Vai pro sul, vai pro norte, vai aonde Deus te dá Antigamente, tu andava onde querias Hoje é ver um serpente guia Vai aonde ele mandar E lá de dentro, tu olhavas para fora Esperando a vitória que está em tuas mãos Te lembras, moço, tu eras tristemente Deus já te fez valente, está na hora de lutar Oh, bate as asas, bate firme, bate forte Vai pro sul, vai pro norte, vai aonde Deus te dá Antigamente, tu andava onde querias Hoje é ver um serpente guia Vai aonde mudar E lá de dentro, tu andava onde querias E lá de dentro, tu andava onde querias